Seja bem-vindo ao canal. Em mais este novo vídeo, quero trazer a dica de como fazer a instalação de uma tabulação para passagem de gás com tubo de cobre a uma distância de 6 metros do botijão ao fogão. Este vídeo é uma nova edição informando a experiência da dica que fiz há 4 anos atrás, trazendo respostas de dúvidas que surgiram, sugestões e críticas e alguns detalhes no final do vídeo. De início, informo que não trabalho nesta área, resolvi fazer por conta própria, vendo dicas. Aqui tem o fogão coquetop e precisei colocar o botijão de gás do lado externo e o local escolhido por mim para colocar o botijão fica numa distância de 6 metros deste fogão. O material que utilizei foi o tubo de cobre na medida 3 oitavo e mais detalhes dos materiais estão na descrição do vídeo. Após 4 anos, agora vi que está mais facilitado para fazer a compra dos materiais. É possível fazer a compra do tubo com as conexões completas de vários tamanhos. Para facilitar, na descrição do vídeo, tem o link do site onde comprar. Ou conforme a minha compra, foi uma loja de refrigeração que vende peças para manutenção de ar-condicionados. Onde eu comprei, possui várias medidas que foi vendido por quilo. O local que comprei, por exemplo, só vendi um tubo de cobre. Porém, o frangeamento e as conexões foi feito e comprado em uma loja que vende peças para fogão. Agora, irei iniciar passo a passo. Do lado de dentro da residência, no fogão, tem a conexão desta mangueira de 50 centímetros, próprio a fogão. E foi feita a conexão com o registro interno, conforme esse detalhe. Já no tubo, foi feita a conexão com uma porca 3 oitavo, mais o frangeamento. Há informações que podem ser embutido na parede ou mesmo sobreposto e preso com abraçadeiras. Nesta instalação, a instalação foi embutida. Após algumas pesquisas de instalação, resolvi colocar a tubulação dentro de um canduíte eletroduto corrugado, para evitar oxidação, pois em uma das instalações que vi chumbada direto na parede, tinha muitas críticas que poderiam gerar oxidação do cobre direto com o cimento. Porém, a forma que fiz também surgiram críticas, que não se deve colocar tubo de gás dentro de mangueiras ou canduítes. O motivo é que se houver vazamento, esse canduíte vai acumular gás. Houve participação de quem possui há muitos anos chumbada na parede, sem canduíte, sem problema algum. Ou outra dica, pode ser feito de forma externa preso à parede. Seguindo em mais detalhes da instalação, onde fica o botijão, foi feita da seguinte forma. Uma conexão com uma porca 3 oitavo, mais o frangeamento, um espigão 3 oitavo e mais uma mangueira de 50 centímetros. Um registro, conforme este detalhe. Na mangueira, tanto do lado interno, no fogão, ou aqui no botijão, coloquei uma borracha para melhor aperto. Neste aperto, coloquei um veda-rosca, porém recebi recomendações para não utilizar. O motivo é que deveria vedar com perfeição, quando for apertada. Porém, no meu caso, para não ter nenhum vazamento, só resolveu com a fita veda-rosca. E para fazer o aperto na porca, utilizei uma chave número 19 e no espigão, a do tamanho 16. A instalação ficou desta forma. Chumbei toda a tubulação e ficou bem firme. Sobre o consumo, seguiu na normalidade sem aumento. Pela minha experiência que tive, informo que o tubo é flexível. Dobrando com cuidado, é possível fazer uma curva de 90 graus. Por não ter tido a informação se era flexível, comprei o tubo e já paguei para fazer o frangeamento. Corte e as conexões. Em dois momentos, ia ter 90 graus, que seriam utilizados com os joelhos. Ao iniciar, verifiquei, o tubo era flexível e as conexões de 90 graus, utilizando os joelhos, não seriam necessárias. E como já tinha feito o corte do tubo, fiz apenas uma emenda, praticamente no meio da tubulação. Foi então que me gerou uma dúvida, se algum dia poderia gerar vazamento e resolvi comprar uma nova tubulação. Após 4 meses da instalação pronta, no momento que fiz o orçamento, consegui comprar o tubo PEX, com todas as conexões prontas, mais em conta do que uma instalação do tubo de cobre. A instalação do tubo PEX foi feita há 4 anos e seu funcionamento segue normalmente sem nenhum problema. Na descrição tem o link de como foi instalado. Se essa dica te ajudou, deixe aí seu comentário. Se gostou do vídeo, deixe seu like. E se puder, se inscreva no canal e compartilhe. E se puder, 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 se puder. O que é isso?